Hopi e aí pessoal, beleza? Aqui é o Klaus e sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de Sword and Shield. E seguinte galera, esse aqui já é o penúltimo episódio de Minecraft Sword and Shield Pokémon. Então vai deixando aquele hiper ultra hiper mega like, vocês entenderam? Aquele likeão bem forte mesmo. Porque hoje eu tenho uma interação muito bacana com vocês, mano. Eu peguei o lendário, mano, muito raro, uma versão muito, muito rara. Cara, eu não acredito que eu achei isso, mas é uma versão muito, 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 muito rara de um lendário. Que spawna bastante lá perto da casa do Gabriel, beleza? Essa é a dica, vou dar 10 segundos pra vocês comentarem, ok? 10 segundos pra vocês tentarem acertar quem é o lendário, beleza? Valendo! Bom, enquanto vocês tentam acertar quem é o lendário, eu queria dizer pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho e me segue lá no Twitter que é muito importante, beleza? Hum, bem, acho que vocês já conseguiram uns 10 segundos, devem ter chutado algum lendário aí. Se vocês acertaram, mano, comentem que vocês acertaram. E o lendário que eu capturei, muito, muito raro, é o Genesect. Mentira, não é o Genesect. Vou mostrar de verdade aqui pra vocês, vamos tirar do F1. E é o meu Latius, mano. Vou mostrar aqui pra vocês o meu Latius muito louco. E ele é Shiny. Sim, Shiny, cara. E ele mega evolui. Vocês têm noção do poder que a gente tem, irmãos? Mano, muito louco. Sim, simplesmente sensacional. Olha essa coisa aqui, olha isso daqui, mano. O Latius é um dos pokémons favoritos, rapaziada. Mas, mano, eu não sei se vocês vão querer ir no time. Vocês devem estar sentindo falta de alguém aqui nesse time, né? Exatamente, mano. O meu Lizardom tá lá no meu baú. Porque eu não sei se eu vou usar ele ou não, mano. E o seguinte. Se vocês quiserem que eu use o Lizardom, mano, comenta aí que eu vou estar tentando usar o Lizardom. Mas se vocês quiserem que eu use o meu Mega Latius, Shine, mano. Shine, beleza? Vocês comentam aí também. Eu gosto bastante do meu Lizardom, é meu pokémon favorito, é o Mega Charizard X. Mas o meu Latius é um dos meus lendários favoritos. Então eu peguei um. Eu tenho dois Latius, na verdade. Eu tenho um Shiny e tenho o normal. Deixa eu mostrar pra vocês o meu Latius normal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Onde tá o meu Latius normal. Aqui. Eu tenho outro Latius, que ele tá morto aqui pra casa. Aqui está o meu Lizardom. E aqui está o meu queridão ali. E, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui como tá o meu time. Pra vocês verem como é que tá e eu vou fazer... Quer dizer, eu acho que ele vai ficar assim, na verdade. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele tá, mano. Tem um Latius, Mega Latius, mano. Vamos já aqui fazer aquela magia evoluída. E sim, eu tive que trocar todo mundo pra lendário. Isso é um apelo pra gente poder ganhar, na verdade. Vamos usar aqui a Magirna. Vamos usar aqui quem? O Dark Kray. Shark Tree. Lugia. Que vocês não conhecem. Conheceram agora o meu novo Lugia. E o Genesect, mano. Esse daqui ia ser meu time muito forte. Só que eu tô pensando em trocar o meu Dark Kray. Porque o meu Dark Kray não tá nada legal. E provavelmente eu vou trocar o meu Dark Kray. Só que eu não sei por que é que eu troco o meu Dark Kray, mano. Vamos deixar o meu Megalachos aqui pra fora. Porque eu tô muito orgulhoso que eu tenho o Megalachos Shiny. Então vamos deixar ele aqui. Nossa, ele é muito grande. Olha a área que ele ocupa, velho. Ele é muito grande. Ok, vamos entrar aqui em casa. Ver se a gente tem alguém pra substituir pelo Dark Kray. A gente tem um Salamence que ele vai virar Mega. A gente tem um Solgale. Mas Solgale não é legal a gente usar. Eu acho que a melhor opção realmente seria o Marsheddon. Em vez do Dark Kray. Mas o Dark Kray é um lendário que eu tenho muito, muito, muito amor e carinho por ele. Então talvez eu use ele simplesmente pelo favoritismo que eu tenho com ele. Eu tenho o Lenders também que eu capturei. Mas o meu Lenders não tá muito legal. Provavelmente eu vou fechar assim, mano. Eu vou fazer um Dark Kray perfeito. Vocês falaram que não tem problema repetir o Pokémon da galera. Era então eu capturei o Dark Kray pra gente ficar de boa e não ter probleminhas. E tinha um Mega Galade aqui. Um Mega Galade? Isso, um Mega Galade. Vamos ver se a gente mata esse Mega Galade legendário ainda, mano. Vamos ver aqui como é que tá o nosso queridão. Vamos usar o Hyper Beam aqui. E vambora, mano. Hyper Beam no nosso queridão. Nosso queridão aqui. Vamos virar o nosso Mega Latio Shine. E vamos usar o poder nele pra ver como é que tá as coisas aqui. Olha, ele me deu um hit. Tá bom. Não esperava menos dele. Vamos usar o nosso Dark Kray. Que eu sei que ele tem um combo aqui muito legal. Vamos usar aqui. Nossa, é Dark Void? É Dark Void se não me engano. Tá. Ok, ok, Dark Void. Beleza. Ele dormiu, então ele vai tomar um dano do Dark Kray. Isso já é normal. Então, vamos voltar ali. Vamos tentar por ele pra dormir de novo. Ok, ok. Muito bom. Vamos usar um Dark Pulse. Enquanto ele tá dormindo, ele vai tomar mais um dano de estar dormindo. E a gente vai usar o Minus Mind. E a gente acabou com o Galade, mano. Bem, talvez assim. Nosso cara não esteja tão fraco. O nosso... Megalatis levou a pior também porque ele não tá... Ele pegou um tipo desfavorável contra ele. Mas vocês viram que o nosso Dark Kray me surpreendeu, mano. Eu tenho quase certeza que eu tenho uma Dark Gem. Se eu tiver aqui, vamos dar pra ele, mano. Vamos dar pro nosso Megalatis. Cadê? Eu tenho uma Dark Gem aqui em algum lugar. Isso eu tenho certeza, mano. Não é possível que sumiu. Nossa, o Lustrous Orb aqui. Vamos, a gente pode fazer uma coisa muito interessante com isso daqui, galera. Ah, Blossesit, Trident, Disceptor... Não sei o que eu tô vendo aqui. Aqui, sabia que eu tinha uma Dark Gem. Belezura? Vamos colocar aqui no nosso Dark Kray. E agora sim, nosso Dark Kray tá ficando forte, mano. Talvez o Dark Kray seja o líder da nossa party, pelo visto que, mano, vocês viram o poder desse Dark Kray? Holy moly, né, galera? Dark Kray junto do Latios são os meus lendários favoritos. Eu duvido vocês acertarem que é o meu lendário favorito. Duvido vocês acertarem que é o meu lendário favorito. Se você acertar, eu vou comentar aí no seu comentário. Eu vou responder parabéns se você acertou. Então, comenta, mano. Se você acertou o Latios, se você acertou o meu lendário favorito, mano, você tá de parabéns, porque você é muito inteligente, mano. Vou dar uma dica de quem é o meu lendário favorito, galera. Meu lendário favorito é um dragão. Pronto. Matou a charada aí, né, mano? Vamos nem ter dúvidas de quem que é. Eu sei que todo mundo vai acertar. Então, né, sem probleminha. Eu até ia pôr aquele dragãozão no times, que o João já tem um. Então, eu não quis repetir, né? Ok, mano. Eu quero testar hoje o poder do meu Latios. Então, sabe pra onde eu vou? Eu também não sei. Mas a gente vai procurar algum... Ai, o Torracat aqui. Pode fazer um Cine World. Vamos só tentar capturar aqui. Opa, minha boca bola quebrou. Ou não, assim não, assim não. Não pode quebrar, não. Capturei o Torracat aqui e veio direto, mano. Esse aqui é um treinador. Vamos plantar aqui uma árvore. Um Move Tutor. Ok, né, bro? Só que se não me engano, me cobra, velho. Exatamente, ele vai cobrar aqui. Nossa, você sai louco. Carinha caro, mano. Vamos usar o nosso Latios pra sair voando por aí? Vamos, vamos. Vem, Latios. Vem comigo, meu bebê, que você vai usar a nossa locomoção durante esse dia aqui, mano. Então, lembrando, também comenta quem você quer. Charizard X o Latios, mano. Beleza, comenta aí. Hashtag Lizardom. Hashtag Latios Shine, mano. Vamos entrar aqui, que aqui eu sei que tem uma família. Não sei se eles são treinadores de Pokémon. Mano, isso aqui é uma família aqui. Latios, pode vir, pode voltar, meu amigão. Sim, são treinadores de Pokémon. Vamos usar o poder do nosso Latios aqui. Vamos transformar em Mega. Tá bom que eles aqui são nível 40 e pouco, mas eles têm uns Raios. Eles já são um belo Pokémon. Fazer o nosso Mega Latios Shine aqui, mano. Eu tenho que falar que é Shine, né? Senão não ganha a moral toda. Beleza, vem comigo, mano. Quem será que vai peitar o nosso Mega Latios? Não deu dano. E vai, Mega Latios Hyper Beam, mano. Matou aqui bem fácil. Ok, não tomamos dano com o Metal Claw. Vamos usar o nosso Dragon Pulse. Que era pra ter sido mais forte, mas a gente usou no Lagon. Então foi uma escolha meio bosta. Bem, vamos usar aqui o Psy-Shock no Magnezone. Beleza. No Metagross, mano. Se matar com o Psy-Shock, o nosso bicho tá forte. Boa, sabia que a gente tem que matar? Ok. Não estamos mal, mas não estamos tão forte. Eu acho que o meu Latios e o meu... É... Charizard estão empatados. E eu posso fazer alguma coisinha muito safadinha com essa Lustros Orb aqui. Me falaram que perto daqui a gente consegue uma Red Chain. Então vamos já lá na Red Chain. É lá na cidade que dá lag, não é? Onde que é a cidade que dá lag? Ai, meu Deus do céu. É a cidade que dá lag. É a justa cidade do Ginásia. E eu tô um pouquinho longe dela, né? Ok, meu amigo. Ok. Eu não estou tão longe assim. Dá pra gente ir voando sem maiores problemas. E me falaram que lá perto alguém troca... Ai, mas troca a Beast Ball, velho. Eu tô sem nada. Ô, meu Jesus amado. Eu tô tudo sem. Fora que troca uma Beast Ball por uma Red Chain. Alguma coisa assim. Então vamos lá ver. Vamos pegar nossa Beast Ball. Se ele realmente trocar sem maiores problemas. A gente já pega e vai atrás de um pau que é o Dune de Alga. Isso aqui eu acho que não ia ser tão legal. Sabe o que ia ser legal? Um Giratina. Um Giratina ia ser muito interessante. Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer o nome desse episódio aqui. Então nem vamos atrás. Vai demorar muito tempo. A gente não vai fazer nada de bom. Então vamos deixar o Giratina pra outro episódio. Mas bem, galera. O episódio de hoje foi isso. Mano, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vai deixando seu like. Mano, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho. Valeu. Falou. E fui. Não esquece de votar, beleza? Tchau.